Dando sequência ao nosso TVC agora, ó pessoal, ei, já garantiu já o almoço de amanhã? É, não? Então correm, porque a Feira do Peixe acontece até as 19 horas. Reforçando a informação, ao contrário dos últimos, essa é a sétima edição que está sendo realizada lá na Feira Central. Após dois anos suspensa devido à pandemia da Covid-19, a tradicional Feira do Peixe voltou em Três Lagos. Muitos moradores da cidade sentiram falta dessa opção, pois preservam o costume católico de não comer carne vermelha na Sexta-feira Santa. Esse é o caso da aposentada Maria Cavalcante. Ela afirmou que a tradição é sempre preservada entre seus familiares, apesar dela achar que esse ano o preço está um pouquinho salgado. Subiu um pouco, né? Subiu, mas a gente fazia o quê? A gente tem que comprar, né? Querendo ou não querendo, tem que comprar, não vai comer carne, né? Semana inteira nós não comemos carne. Semana inteira. E foi criado assim, né? Nortista, sistemático, né? É assim. Os consumidores que vierem até a sétima edição da Feira do Peixe irão encontrar diversas variedades do produto que tem muita qualidade, pois ele é pescado em rios da região e também do Mato Grosso do Sul. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Três Lagoas, a expectativa é que sejam comercializadas 15 toneladas de pescado. Uma boa oportunidade para a costureira Ozenir. Ela, como uma boa três-lagoense, não deixa de ser adepta a um bom peixe, principalmente aos finais de semana. É, tradição, né? A gente tem um costume mesmo de fazer aquele molhinho, né? Somente um pacu, já estou olhando ali o pacu para me levar, né? Fazer um molho para a gente se saborear. Eu já gosto de fazer o molho, né? A gente refoga, né? Coloca os temperos corretos e para a gente comer, só isso. O haitiano e hoje morador de Três Lagoas, Vitor Derival, afirmou que em seu país de origem, essa tradição existe. E mesmo longe, ele e sua família permanecem com ela. É igual. Igual, porque já acostumou lá e aqui também vem acostumado. É certinho. Mesmo vindo para Três Lagoas, manter a tradição? Mesmo, tradição. Mesmo, tradição. Ele, que sempre consumiu peixe de mar, já se acostumou com os de água doce, que é muito consumido por aqui e até faz uma propaganda positiva do pescado local. É peixe bom, é acostumado, é peixe bom. Só mais gostou, então, é peixe do água solgada, porque não tem. Então, peixe aí é bom também, de água doce, entendeu? É acostumado, é bom, é bom para comer mesmo. É, porque todo mundo, então, pode vir aqui para comer o peixe do Três Lagoas.